Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, essa montagem é depois que a gente fez a limpeza dele, bonitinho, né? Então vamos começar pela grade de trás, traseira, e o lugar de pegar é para cima, gente. Gente, aqui o ventiladorzinho da Mundi tem isso daqui, que são os guiazinhos, os pininhos guias, que ele não deixa você encaixar errado, tá? Então não tem como, se você colocar ela ao contrário, ela não vai encaixar, tá? Não tem como encaixar, então você não tem como errar, tá? Então isso daqui é para cima, e vamos colocar lá. Você vai encaixar nas travinhas e apertar, tá? Vamos ver. Pronto, foi. A primeira vez, se eu não me engano, eu tive dificuldade, não sei, vamos ver agora. De repente foi. Vamos ver. Então é só ir apertando, vamos ver. Foi bem. Essa daqui, vamos ver se vai. Foi bem, gente. Será que eu me confundi? Será que foi outro ventilador? Foi, encaixou também? Acho que eu estou me confundindo, gente. Encaixou bem. Mas vamos lá. Ou só se foi a primeira vez, olha, do encaixe. Mas eu não lembro, gente. Eu montei tanto ventilador na semana aí, que eu montei esse ventilador, que eu acho que eu estou me confundindo. Mas vamos lá. Aí se você teve dificuldade, você deita ele, deita sem problema, tá? Aí você vai ter mais apoio para colocar as travinhas. Mas não força demais, hein, gente. Se quebrar a tampinha do motor, você tem que levar para um técnico. Não pode usar sem tampinha do motor, não. Porque o motor ferve, tá? Aí agora a hélice. A hélice, aqui a gente tem duas, tem uma travinha, né, única. Mas ela parece duas, olhando assim. Ó, tá vendo? Tem um pininho aqui. Ó, você tem que deixar ele para cima, tá? Você tem que deixar ele para cima, direitinho, tá? Assim, ó. Para cima. E agora a gente vai colocar a hélice. E por que aquele pininho tem que ficar para cima? Porque na hélice tem o encaixezinho dele aqui, ó. Então você deixa para cima também, tá? Então vamos lá. Olha pela grade. Olha pelo ladinho da grade aqui. Se está encaixando direitinho, tá? Vamos lá, então. Detalhe importante. Se você colocar tudo direitinho, ela ficar assim, ó. Você tira ela, roda 180 graus, recoloca sem mexer no eixo. Que às vezes ela se alinha, tá? Às vezes é problema de molde. Esses novos modelos da Amundia não estão tendo esses problemas, tá? Deu uma melhorada nisso daí. A hélice é aquela história do torque de rotação. Se utilizando do torque de rotação naturalmente, que é a força da hélice, as fabricantes invertem aqui para manter isso daqui mais preso, o parafusinho mais preso. Então você não vai pegar na pá, você vai pegar aqui, tá? E ao invés de parafusar, você vai desparafusar. E tem que deixar isso daqui retinho, tá? Se ele entrar torto, aí você vai acabar estragando. Estragando ele. Então vamos lá. Ao invés de parafusar, que seria o natural, eu vou desparafusar. E tem que ser bem retinho, gente. Desparafusar, hein? Não precisa apertar muito, mas tem uma hora que ele trava. Não precisa exagerar, não, tá? Agora a gente vai colocar a grade frontal. A grade frontal, ó, Mundial, para cima. Mundial para cima e vamos encaixar. Tem esses garfinhos aqui, esses garfinhos chatos. Mas eles são importantes para manter preso, firme. Esses garfinhos chatos aqui, eles encaixam num garfinho que tem lá também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Tem que encaixar direitinho. Vamos lá, vamos começar aqui. Olha, parece que está encaixando direitinho. Os garfinhos não estão atrapalhando. Tem os ventiladores que os garfinhos atrapalham. Ó, olha o garfinho aqui. Tem os ventiladores que você vai encaixar, o garfinho não deixa. Aí você tem que ficar empurrando. Esse daqui não, esse está encaixando bem, ó. Ó, como eles encaixam um no outro ali, tá vendo? Ó, tá? Então, para encaixar ela está tranquila. É só, ó, colocar isso daqui, essa travinha por dentro da casinha dela aqui, ó. E empurrar. Viu que saiu aqui, ó. Aí está tranquilo. Qualquer coisa, você tira e encaixa de novo, tá? Uma coisa importante para se fazer é que, uma vez que você colocou, você vê se está tudo alinhadinho aqui, tá? Alguns modelos fica, fica assim, ó. Fica assim, mesmo, ó, encaixou, mas continua assim. Aí você dá uma apertadinha, tá? Agora vem uma parte importante, testar. Vamos ver se está tudo direitinho, bonitinho, alinhadinho. Eu costumo até testar sem a grade, mas não façam isso em casa, para recolocar a hélice, ao contrário, se você precisar. Mas eu acredito que vai, que não vai precisar. Essas hélice estão vindo boas ultimamente aí. Então, vamos lá, gente. Vamos testar. É um ventilador bom. Faz bastante vento, tem boa qualidade. Eu implico com o motor dele, mas provavelmente as pessoas nem vão perceber o barulho, tá? Mas é isso aí, amigos. Então, está funcionando tudo bonitinho. Espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.